Mineira, tudo que nós fazemos tem esse propósito, valores, valores, eu destacaria alguns valores que envolvem essa questão. Interrompemos neste momento os trabalhos da Comissão de Participação Popular, você acompanha, continua acompanhando os trabalhos pelo nosso portal e também pelo YouTube para acompanhar o início dos trabalhos aqui em plenário na manhã desta quarta-feira. O presidente e deputado Agostinho Patrus acaba de abrir os trabalhos, você vê os parlamentares todos reunidos, hoje nós temos a análise do veto número 29 de 2021, um veto à proposição de lei de prestação de serviço fretado de transporte rodoviário. Vamos acompanhar a ata dos trabalhos. A sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura em 9 de novembro de 2021, presidência dos deputados Antônio Carlos Arantes e doutor Jean Freire, o deputado Coronel Sandro, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior que é aprovada sem restrições. O deputado Carlos Henrique, segundo secretário nas funções de primeiro secretário, lê a correspondência constante da mensagem número 166 de 2021, encaminhando os convênios que especifica aprovadas na tricentésima, trigésima oitava reunião extraordinária do CONFAS, do governador do Estado, do ofício número 826 de 2021, informando sua ausência do país, do governador do Estado, do ofício número 827 de 2021, encaminhando o projeto de lei número 3.285 de 2021, do procurador-geral de justiça e do ofício, isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados a proposta de emenda à Constituição, número 77 de 2021, os projetos de lei números 3.238, 3.260, 3.261, 3.264 a 3.269, 3.271, 3.273 a 3.279, 3.281 a 3.284, 3.286 a... 3.297, 3.297 e 3.300 de 2021, os requerimentos, números 9.570, 9.572, 9.574 a 9.589, 9.591, 9.593 a 9.620, 9.622 a 9.631, 9.634, 9.636 a 9.644 e 9.649 de 2021, os requerimentos ordinários, números 1080, 1113, 1125, 1135, 1136, 1144, 1145 e 1147 de 2021, e comunicações das Comissões de Esporte, de Saúde, de Segurança Pública, de Transporte, da Pessoa com Deficiência, dos Direitos da Mulher e de Desenvolvimento Econômico. A seguir, a presidência, atenção à questão de ordem suscitada pelo deputado Virgílio Guimarães, determina seja feito um minuto de silêncio e sinal de pesar pelo falecimento do senhor Antônio Valassi Sete Lagoano, que se destacou em prol do desenvolvimento do município. Após homenagem póstuma, suscita a questão de ordem o deputado Coronel Sandro, solicitando seja feito um minuto de silêncio e sinal de pesar pelo falecimento do senhor Francisco de Assis Oliveira, conhecido como Galo, do município de Galileia. Proferem discursos os deputados professor Cleiton, Cristiano Silveira e doutor Jean Freire. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos, números, 9.574 a 9.576, 9.582, 9.583, 9.611 a 9.620, 9.623, 9.625 a 9.631, 9.634, 9.644 e 9.649 de 2021, da ciência das comunicações hoje apresentadas e defere cada um por sua vez os requerimentos ordinários, números 1.145, 1.080, 1.113, 1.125 e 1.144 de 2021. Nesse passo, são submetidos à votação e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos ordinários, números 1.135 e 1.136 de 2021. Ato contínuo, suscita questão de ordem o deputado Cleitinho Azevedo. Isso posto, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 10, às 14 horas, anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não há oradores inscritos, não há quem sobre ela se manifeste, doa por aprovado. Presidente. Deputado Sargento Rodrigues pela ordem. Presidente, eu peço a vossa excelência a palavra pela ordem para trazer um assunto aqui, presidente, que já é de domínio dos colegas deputados e deputadas e que, de certa forma, tem a ver também com a votação de hoje. E qual o motivo que nós ocupamos a tribuna? Senhor presidente, agora, dia 5 de novembro, sexta-feira da semana passada, nós realizamos uma audiência pública para tratar da quebra de acordo por parte do governador Romeu Zema e seus secretários em relação aos servidores da segurança pública de Minas Gerais. Nós assinamos uma ata, presidente, depois de 10 meses de negociação, assinamos uma ata onde essa ata previa a recomposição da perda inflacionária calculada à época pelo secretário de Planejamento e Gestão do governo Zema em três parcelas. O governo, depois de 10 meses negociando com deputados, com sindicatos e associações, assinou a ata. Pois bem, presidente, o governador, em 11 de março de 2020, veio a público dizer que estava vetando duas parcelas, ou seja, o governador faltou com a palavra. Governador Romeu Zema é mentiroso. Governador Romeu Zema não tem palavra, porque mandou dois secretários de Estado assinar o documento e depois, simplesmente, com os profissionais de segurança pública, deram uma banana para todos nós. Então, presidente, nós fizemos uma audiência pública e atualizamos a inflação do período. A inflação do período, medida através do IPCA e a informação é da nossa gerência da consultoria da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, trouxe aqui que até o mês atualizado, até o mês de setembro, de janeiro de 2015 a setembro de 2021, 46,42% é o acumulado da inflação. O que foi negociado com o governador? A recomposição de perda inflacionária, direito do servidor, do trabalhador da segurança pública, porque a Constituição Federal assegura a revisão geral anual no artigo 37, inciso 10 da Constituição da República. Mas esse governador é mentiroso, esse governador não tem palavra. E assim, presidente, o secretário Matheus Simões, secretário-geral do Estado, inimigo número um da segurança pública. Vou repetir, você que é policial civil, policial militar, bombeiro militar, policial penal, agente sócio-educativo, servidores administrativos da segurança pública. O inimigo número um da segurança pública em Minas Gerais, primeiro é o governador, depois esse moço conhecido como Matheus Simões, que veio aqui na comissão, presidente, com a cara gelada, parecendo pedra, dizer que o governo não iria cumprir com as duas parcelas. O secretário Matheus Simões esteve aqui, na Assembleia, na comissão de segurança pública, durante a audiência pública, no dia 5 de novembro, e disse textualmente, o governo vai dar o calote na polícia, o governo vai aplicar o estelionato na polícia. Foi isso que o senhor Matheus Simões disse. Quero aqui, presidente, chamar a atenção de vossa excelência. Há cerca de três semanas atrás, o secretário de Fazenda esteve na mesma comissão de segurança pública, debatendo um tema. E olha que lindo, ao ser perguntado, deputado Castro, nosso líder, ao ser perguntado por esse deputado, qual era a isenção fiscal que eles concediam para o setor empresarial em Minas Gerais? 10 bilhões por ano. O governo Zema, o governador Romeu Zema, concede isenção fiscal de 10 bilhões por ano. Mas não tem dinheiro, presidente, não tem dinheiro para cumprir o acordo assinado em ata. Imagina os senhores e as senhoras que estão assistindo neste momento. Se o governador manda dois secretários de Estado, quatro chefes de polícia, assinar um documento e depois dizer que não vale mais nada, é como o cidadão ir lá, comprar em uma loja, fazer três notas promissórias, pagar uma e dizer que não vai pagar as outras duas. Governador Romeu Zema, mentiroso, e fica o tempo todo utilizando as forças de segurança pública nas suas mídias sociais para enaltecer que em Minas Gerais é o Estado mais seguro para viver, para investir, mas trata os servidores da segurança pública, os profissionais da segurança pública, com descaso, mentiroso. E eu que faço um alerta, presidente Agostinho Batruzzi. Você que é policial civil, policial militar, bombeiro militar, policial penal, agente sócio-educativo, servidores administrativos da segurança pública. Se a polícia, se vocês não cruzarem os braços, esse governo não se sensibiliza. Infelizmente, ele é cercado por técnicos, por pessoas frias, como o tal do Matheus Simões. Frio, um grupinho de filhinhos de papai, ricos que sentaram no governo e tampouco se lixando para os profissionais de segurança pública. Você que é policial civil, militar, bombeiro, policial penal, agente sócio-educativo, se a polícia não cruzar os braços, esse governo não vai se sensibilizar. Esse governo não vai acordar. Esses rapazinhos ricos que cercaram o entorno desse governo não vão acordar para a realidade. Então, você que está na ativa, pense nisso. Se não for cruzar os braços, esse governo não vai negociar com os profissionais de segurança pública. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Discussão em turno único do veto número 29 de 2021. Veto a proposição de lei número 24.886 que dispõe sobre a prestação de serviços fretados de transporte rodoviário intermunicipal e metropolitano de pessoas. Esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer. Nos termos do parágrafo segundo do artigo 145 do regimento interno, a presidência designa relator da matéria o deputado Cássio Soares e indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer ou se fará uso do prazo regimental. Com a palavra o deputado Cássio Soares. Em condições, senhor presidente. Aparecer sobre o veto número 29 de 2021 referente à proposição de lei número 24.886 de 2021. O governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 70, inciso 2º da Constituição do Estado, opôs veto parcial à proposição de lei número 24.886 de 2021, que estabelece normas para a prestação de serviço de fretamento de veículo de transporte coletivo para viagem intermunicipal e metropolitana e da outras providências. As razões do veto foram encaminhadas por meio da mensagem número 155 de 2021, publicada no Diário do Legislativo de 30 de setembro de 2021. Incluído o veto na ordem do dia para apreciação, o presidente da Assembleia, nos termos do artigo 145, parágrafo 2º do Regimento Interno, designou este deputado como relator para, em 24 horas, emitir parecer no plenário sobre a matéria. Alegou o governador haver motivos de inconstitucionalidade e de contrariedade ao interesse público após consultar a Secretaria de Estado de Governo, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e outros órgãos afetos à matéria. Foram vetados os artigos 3º, 4º e 5º e os incisos 1 do caput e 3 do parágrafo único do artigo 6º. O artigo 3º previa que a autorização para a realização de viagem intermunicipal por meio de fretamento, estabelecida no artigo 1º, só poderia ser concedida pelo Departamento de Edificações, Estradas e Rodagens, DR, para um grupo de pessoas em um circuito fechado, situação em que a lista de passageiros transportados fosse a mesma na ida e na volta. Alega o governador que o transporte fretado tem características eminentemente privadas e que não seria possível o Estado interferir na liberdade de contratação de iniciativa e de exercício profissional e tampouco verificar em concreto o eventual cumprimento do dispositivo vetado. Alega por fim que, abre aspas, o Estado deve se limitar a disciplinar matérias estritamente necessárias à observância de requisitos técnicos de segurança, de higiene e de conforto dos passageiros, fecha aspas. E que outros Estados da Federação, ao regular a questão, não prevêem o circuito fechado como requisito para autorização de realização do transporte fretado de passageiros. O artigo 4º, por sua vez, definia que a requisição da autorização e o envio da relação nominal de passageiros a serem transportados ao DR acontecessem até seis horas antes do início do primeiro trecho da viagem. E o artigo 5º abria uma exceção para que a relação de passageiros pudesse ser parcialmente alterada até o momento de início da viagem, desde que não ultrapassasse o limite de dois passageiros ou de 20% da capacidade do veículo. Para o governador, as medidas trazidas por esses artigos seriam desproporcionais e desarrasoadas, além de não guardar em relação com a realidade fática do setor de transporte por fretamento. Por fim, houve veto aos incisos 1º do CAPT e 3º do parágrafo único, ambos do artigo 6º, que vedavam, respectivamente, a intermediação por terceiros que pudessem vir a vender passagens individualizadas por passageiros, a utilização de terminais utilizados pelo transporte coletivo público e o embarque e desembarque de passageiros ao longo do itinerário do fretamento. Alegou o governador que o veto ao primeiro dispositivo seria necessário para não impedir que terceiros fossem contratados por um particular para transportar pessoas ligadas a ele, como funcionários de uma empresa. Já o segundo, a justificativa foi que não haveria, como o Estado, exercer seu poder como polícia administrativa, restringindo a liberdade de locomoção das pessoas, direito fundamental previsto na Constituição. Em nossa análise, salvo melhor juízo, entendemos que os argumentos trazidos pelo governador não são suficientes para justificar o veto aos dispositivos da citada proposição, a qual derivou de um processo de discussões e de tramitação legislativas ocorridas ao longo de vários meses nesta Casa. Como já mencionado em pareceres da Comissão de Transporte, Comunicações e Obras Públicas sobre o projeto de lei nº 1.155 de 2015, do qual derivou a proposição e análise, o que se pretende com a norma parcialmente vetada é definir com clareza qual o campo de atuação do transporte fretado, evitando que ele opere com as características do transporte coletivo intermunicipal, que é um mercado explorado indiretamente pelo Estado de Minas Gerais na forma da lei. Assim, se mantido o veto parcial, há um risco potencial de dano à política estadual de transporte. É importante mencionar em acréscimo que os dispositivos vetados garantem a unicidade da proposição, motivo pelo qual sua retirada poderia deixar lacunas jurídicas e descaracterizar a legislação aprovada. Por outro lado, a rejeição ao veto não trará maiores implicações ao setor de fretamento, que continuará operando normalmente, como já o faz com louvor há décadas, tendo como base a nova lei, que além de manter boa parte das regras vigentes até o ano de 2020, trouxe avanços em termos de desburocratização e de incentivos a todo o setor. Sendo assim, senhor presidente, nobres colegas, deputados, deputadas, população mineira, diante do exposto, opinamos pela rejeição ao veto número 29 de 2021, referente à proposição de lei número 24.886 de 2021. Este é o pareciste, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Cássio Soares. Em discussão o veto, não há oradores inscritos, encerra-se. Senhor presidente, senhor presidente, para discutir. Deputado, já vou passar a palavra ao deputado Guilherme da Cunha para discutir o veto. Só antes da sua palavra, deputado, nós vamos fazer uma breve interrupção para entendimentos entre os líderes. Soricito a presença dos líderes à mesa para a realização de entendimentos. A reunião foi suspensa por alguns instantes para que os líderes se reúnam e tenham entendimentos em relação à pauta. Acabou de ser lido para ele. Vamos ouvir agora o deputado Guilherme da Cunha que subiu à tribuna para se posicionar. Vamos acompanhar. Solicito as galerias, solicito. Solicito as galerias, solicito as galerias o silêncio para ouvirmos. Solicito as galerias o silêncio para ouvirmos as palavras do deputado Guilherme da Cunha. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas. A gente tem agora, pela quarta vez, a oportunidade de debater esse projeto tão importante para Minas Gerais. E eu quero ser bastante objetivo, porque eu sei que está todo mundo ansioso para poder votar, muitos com as convicções já formadas e já aguardando o momento de poder manifestar publicamente o que cada um pensa. Mas, presidente, eu acho muito importante a gente tratar sobre algumas questões para desfazer alguns mitos. Solicito o silêncio das galerias e a manutenção do tempo do deputado. Com a palavra, com a palavra, deputado Guilherme da Cunha, está garantida a palavra de vossa excelência, deputado. Muito obrigado, presidente. É importante, presidente, nesse contexto em que muitos já estão com a convicção formada, com a opinião já mais do que fundamentada e decidida, a gente tratar de alguns mitos e algumas desinformações que cercaram o amplo debate sobre esse projeto, em especial nas discussões entre os deputados. Faço questão de destacar, inclusive, com a modernidade que queremos ver em vários setores, da nossa sociedade, da nossa economia, mas, inclusive, com a modernidade do grupo de WhatsApp dos deputados, onde muitas das discussões aconteceram. Senhor presidente, são alguns aspectos importantes. O primeiro deles trata sobre a propalada, propagada e propagandeada, precarização do trabalho a partir deste veto. Presidente, isso não existe. Quando se fala que os aplicativos seriam o Uber dos ônibus, isso é para facilitar para a população o entendimento sobre uma questão... Presidente, 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 solicita às galerias silêncio para ouvirmos as palavras do deputado. Senhor presidente, antes até que eu volte a tratar da questão das desinformações cercando o projeto e até comentando sobre as galerias, é curioso que a gente tem vigente uma deliberação da mesa da Assembleia que limita a quantidade de pessoas nas galerias, inclusive o posicionamento delas que não poderia estar aqui, mas parece que hoje isso vale. Tudo bem, porque definitivamente, senhor presidente, não é a presença ou não das pessoas nas galerias que vão mudar meu entendimento sobre uma matéria, mas os fatos e o mérito de cada proposição. Senhor presidente, eu vou pedir para novamente recompor meu tempo, me parece que a gente vai até meio dia aqui, pelo menos. Solicito... Solicito às galerias o silêncio para que o deputado possa se expressar na tribuna. Com a palavra, deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, mais uma vez obrigado, mais uma interrupção. Mas não tem problema que as galerias sejam cheias, é importante a população se fazer manifestar. Como a população já se manifestou amplamente e de forma muito mais abrangente em todo o Estado de Minas Gerais, inclusive com uma pesquisa conduzida e publicada no jornal O Tempo, sinalizando que 84% dos mineiros desejam a manutenção desse veto. São mineiros espalhados nas diversas regiões, são mineiros que agora estão trabalhando, estudando, que estão bastante ocupados em seu dia a dia e, infelizmente, sem tempo ou sem a oportunidade de entrada, não sei qual dos dois aconteceu, de estarem aqui nessa galeria. Mas são mineiros que merecem ser ouvidos, 84% deles, muita gente. Certamente a maioria dos representados por cada um de nós aqui. Sr. Presidente, por gentileza. Mas voltando, Sr. Presidente, à questão das desinformações que cercam a discussão desse veto. Voltando aqui à questão que se fala da precarização do trabalho. Voltando aqui, e espero conseguir concluir o raciocínio dessa vez, voltando aqui à questão que fala sobre os aplicativos serem o Uber dos ônibus. Sr. Presidente, repito, falar que o aplicativo é o Uber dos ônibus é para facilitar o entendimento pela população, porque a sistemática de trabalho de cada um deles é muito diferente. E aí eu faço questão de explicar aos colegas. Faço questão, em especial, de explicar ao colega doutor Jean Freire e também à colega Ana Paula Siqueira. Enquanto no Uber, cada motorista é um trabalhador autônomo, seu próprio empregador, por assim dizer, desprovido das garantias da CLT, No caso dos aplicativos de ônibus, a realidade é diferente. Por isso é impróprio dizer que seria o Uber dos ônibus. No caso dos aplicativos de ônibus, cada viagem é realizada por empresas de frete devidamente cadastradas no DR. Todas elas. E essas empresas de frete cadastradas no DR, elas têm obrigatoriedade de contratar seus motoristas através da CLT. Então, a relação trabalhista está mantida. Não há precarização nas relações trabalhistas entre o motorista, a empresa de frete. Solicito, solicito às galerias o silêncio para ouvirmos o parlamentar, que terá o seu tempo garantido. Quanto mais breve for a fala do parlamentar, mais rápido voltaremos. Portanto, cada vez que ele é interrompido, nós atrasamos o processo de votação. Solicito a gentileza para que o parlamentar possa expressar a sua opinião. Por favor, deputado. Seu presidente, vou recomeçar, porque é difícil, né? O raciocínio vai se interrompendo, a fala não fica contínua e talvez os colegas fiquem com dificuldade na compreensão. Mas gostaria, seu presidente, de recomeçar com o meu tempo recomposto e com a garantia da fala, que infelizmente eu não estou tendo no momento. Senhor presidente, eu gostaria de recomeçar, porque minha fala foi interrompida aproximadamente 15 vezes. Pode. E aí eu gostaria da recomposição do tempo e da garantia efetiva da fala. Deputado, o tempo de vossa excelência será garantido. Se necessário, ao final, iremos recompor o tempo de vossa excelência. E também, seu presidente, a garantia efetiva da fala, porque a interrupção a cada 10 palavras não é uma fala efetivamente garantida. Vossa excelência terá o direito ao tempo garantido. Não apenas o tempo, mas a continuidade da fala, seu presidente. Eu acho importante que as galerias respeitem isso ou sejam levadas a respeitar. Solicito mais uma vez à galeria o silêncio para que o parlamentar possa continuar a sua oratória. Senhor presidente, vou recomeçar, porque é importante que a gente tenha essa discussão com os argumentos apresentados de maneira clara, de maneira racional, de maneira saudável e também com a garantia da fala do parlamentar, que eu tenho certeza é importante para todos aqui. Senhor presidente, essa discussão, ela já vem se arrastando há muitos meses aqui na Assembleia. Acredito que muitos dos colegas já com suas opiniões devidamente formadas. Mas muitos dos pontos que foram tratados nas discussões estão incorretos e não são verdades. E é importante, é muito importante que a gente esclareça esses pontos para que cada colega possa reavaliar ou até mesmo terminar de formar a sua opinião a partir do que é o verdadeiro e não de suposições ou simplificações. Senhor presidente, eu estava mencionando que essas discussões aconteceram não apenas aqui na tribuna, mas aconteceram também nas reuniões e nas conversas entre os colegas e aconteceram, inclusive, através de grupos de WhatsApp que temos entre os deputados e que é bastante utilizado. E esses grupos de WhatsApp mostram como que a tecnologia pode ser algo que ajuda o trabalho do parlamentar, certamente também algo que ajuda a sociedade como um todo a ter uma vida mais produtiva, mais econômica, mais cômoda, mais confortável. Isso a gente precisa prestigiar, o desenvolvimento tecnológico que melhora a vida das pessoas. E certamente esse desenvolvimento está melhorando a vida dos mineiros, que estão tendo a oportunidade, através dos aplicativos de transporte, de viajar mais barato, com a diferença de preço, muitas vezes, de 50% no valor a ser pago. Senhor presidente, em tempos de inflação, em tempos em que a população sofre diversas mazelas da falta de dinheiro, é importante deixar mais dinheiro no bolso do cidadão, é importante deixar mais dinheiro no bolso da população e não canalizar esses recursos para grandes empresários de ônibus, subtraindo da economia popular. Senhor presidente, dito isso, da importância desse ponto para toda a população, A gente tem um exemplo muito claro, que coroa a opinião da população, que foi a pesquisa conduzida e publicada no jornal O Tempo, sinalizando que 84% dos mineiros desejam a manutenção desse veto. Mineiros importantes, mineiros que são espalhados nos 853 municípios, que infelizmente, senhor presidente, não podem estar aqui hoje, pois tocando o seu dia a dia, mas mineiros que representam certamente a maioria de todos aqueles que nós representamos aqui e que merecem ter a sua voz e a sua opinião e o seu desejo ouvido e respeitado por essa casa. Além disso, senhor presidente, quero tratar aqui das incorreções normalmente associadas nesse debate. A primeira delas, de que haverá precarização do trabalho, tal qual se diz que ocorre na relação do Uber com seus motoristas. E aqui, novamente, faço questão de dizer, falo especialmente para dois colegas que manifestaram profunda preocupação com isso, nas conversas que tive a oportunidade de ter, doutor Jean Freire, muito preocupado com as condições do trabalhador, e também com a deputada Ana Paula Siqueira. A esses deputados eu digo que a comparação de que os aplicativos são o Uber dos ônibus, ela ajuda no entendimento da população sobre como que o aplicativo funciona, que você utiliza o celular, é um aplicativo, que é a economia descentralizada, mas não refletem a verdade das relações de trabalho, que são diferentes. Na relação de trabalho da Uber, cada motorista é um autônomo, é um patrão de si mesmo, por assim dizer, e não tem poder de negociação ou barganha com o aplicativo. É uma realidade. Muitos deles reclamam do percentual cobrado. É uma realidade. Muitos deles trabalham longas e longas horas sem garantir do recebimento ao final. Também é uma realidade. Mas isso é no Uber. Nos aplicativos de ônibus, a situação é diferente. Nos aplicativos de ônibus, cada viagem é realizada por uma empresa de frete, devidamente cadastrada e homologada pelo DR. Essas empresas de frete, elas têm a obrigatoriedade de ter motoristas contratados para a realização da viagem, regime CLT, tal qual as empresas de rodoviária. O fretador, que eventualmente presta seu serviço, ele realiza contratações através dos aplicativos, é como se ele estivesse contratando uma grande agência de viagem. Mas o fretador tem seus motoristas, todos eles, registrados, contratados, através de CLT. Um segundo ponto, presidente, que é importante aqui esclarecer, é na questão tributária. Vi muita gente comentando que os aplicativos, eles conseguem rodar tão mais barato, porque não pagariam imposto. Isso é mentira. Isso é absolutamente mentira. O que acontece? É justo o contrário. As empresas de ônibus da rodoviária, elas gozam de diversos benefícios fiscais no diesel, nos insumos, nos equipamentos de manutenção. Benefícios esses que as empresas de frete não gozam. Então, de partida, para começar, as empresas de rodoviária já pagam menos imposto do que as empresas de frete. Além disso, além disso, quando uma empresa de frete, ela se utiliza de um aplicativo para conquistar clientes, para conseguir prestar serviço, ela ainda tem que pagar o ISS, o Imposto Municipal, sobre o serviço do aplicativo. Paga o ICMS, igual a empresa de rodoviária, sobre o valor do serviço. Paga também o ISS para o aplicativo e não tem os benefícios e incentivos fiscais do diesel e dos equipamentos de manutenção. Os aplicativos, e mais especificamente os fretadores, senhor presidente, Eles pagam mais imposto do que as empresas de rodoviária e ainda assim conseguem ser mais baratos. Solicito o silêncio das galerias. Por favor, deputado, com a palavra. Eles pagam mais imposto e ainda assim conseguem ser mais baratos, e muito mais baratos. 50% mais barato, em geral, para a população de Minas Gerais. Há um outro ponto, também importante, para que a gente possa abordar aqui de mentiras que permearam a discussão e que merecem ser tratadas nesse momento, que é o aspecto de segurança. Fala-se que as empresas de aplicativo, ou mais especificamente os fretadores, não têm garantido a segurança no ônibus, que é precário, que não tem manutenção, que ninguém fiscaliza. Isso é falso, senhor presidente, isso é falso. O que acontece é que as empresas de frete devidamente homologadas no DR, todas elas passam por fiscalização pelo mesmo órgão que fiscaliza as empresas de rodoviária. Exatamente o mesmo. São fiscalizadas, são inspecionadas, devem seguir os mesmos protocolos de segurança, de troca de motorista, de duração do equipamento, do veículo. E com um detalhe, senhor presidente, com um detalhe importante. Não constou no projeto de lei, não constou, apesar de eu ter apresentado emenda, nesse sentido ela foi rejeitada, não constou no projeto de lei a obrigatoriedade de contratação de seguro pelas empresas de fretamento, mas o governador do estado de Minas Gerais já impôs essa obrigatoriedade desde janeiro desse ano, através de decreto, preocupado com a segurança da população mineira, da população transportada, dos motoristas e também, obviamente, das demais pessoas que trafegam pelas rodovias. Então, senhor presidente, esses pontos, devidamente esclarecidos, mostram, de maneira muito clara, que não há riscos adicionais de segurança, pois o órgão fiscalizador é o mesmo, não há recolhimento a menor de tributo para gerar concorrência desleal, porque os fretadores pagam mais imposto do que as empresas de rodoviária, e não há precarização das relações de trabalho, porque os fretadores também têm que contratar seus motoristas por CLT. retiradas essas questões da mesa, o que fica, e fica muito evidente, é somente a questão de proteger as concessões. E aqui eu quero avançar, talvez, no último ponto do debate. Quando se fala das concessões, já ouvi de alguns deputados dizendo que o empresário de ônibus pagou para ter aquela exclusividade, ele pagou para ter a linha, e que se houver qualquer forma de concorrência, ele teria que ser indenizado pelos valores pagos. Se vai ter que indenizar ou não, acredito que quem decidiria seria a justiça. Mas quero propor para os deputados uma reflexão, que é a seguinte. Esse dinheiro que foi pago, e nem todos pagaram tudo, tem muita conta em aberto ali, mas esses valores que foram pagos, eles não viraram um cheque na mão de cada mineiro, ou um valor na mão de cada passageiro. Muito pelo contrário, esses valores que foram pagos entraram na planilha de custo e depois viraram um valor adicional na passagem, que acaba sendo cobrado da população, e justamente da população mais carente, que viaja de ônibus, que a gente sabe que maior o poder aquisitivo, começam a ocorrer as viagens de avião ou de veículo privado. Então, para essa população, está sendo cobrado um imposto invisível, que é a recomposição pelo empresário do valor da outorga, que ele tem que recuperar depois de ter feito o pagamento. Mas o que o governo fez com o pagamento? Não entregou para o povo, deu outros usos. Tem tanto tempo que eu não sei nem quais foram os usos. Eu ainda estava recém saído da faculdade na época dessas concessões, de tão antigas que são. Mas o fato é que, a partir disso, essa exclusividade, ela gera um custo para todo cidadão que precisa viajar de ônibus. Ele não recebeu o benefício daquele dinheiro diretamente para ele, mas ele arca com o custo sozinho. É como se o Estado, já diante de um problema, e o problema é o que fazer com essas concessões de seus contratos, ele tivesse a opção de pagar a indenização que, porventura, seja devida em dinheiro do próprio Estado, e foi o Estado que se beneficiou desse dinheiro como um todo, ou pagar em qualidade de vida, em tempo de vida, e com o dinheiro do passageiro de ônibus exclusivamente. Porque quando obriga a viajar num modal mais caro, está colocando ele para pagar por essa exclusividade. É errado isso. O benefício das outorgas, se houve, foi para toda a coletividade. O ônus das outorgas não pode recair simplesmente sobre o passageiro que viaja de ônibus e é forçado a pagar mais caro, tirar dinheiro do próprio bolso. Sr. Presidente, eu creio que com isso a gente consiga cobrir todos os pontos de desinterpretação, desinformação desse debate. Alguns outros restam, muito óbvios, talvez, como os que falam que o projeto não diz respeito aos aplicativos, que ele trata sobre transporte fretado. É tanto mentira que no site da Assembleia consta como apelido do projeto PL da Buse. E um outro ponto é que o projeto não tem qualquer repercussão para o turismo, e tem. Sr. Presidente, eu peço muita atenção, especialmente daqueles deputados ligados ao turismo, e eu estou vendo o Bosco aqui com a gente, é um deputado muito atuante nessa área. Bosco, demais deputados, O artigo 6º do projeto veda, proíbe, qualquer intermediação na contratação de serviço de fretamento. Ele foi vetado, e o veto está aqui para a gente analisar. Proibir qualquer intermediação no serviço de fretamento significa, basicamente, que agências de viagem, vamos pensar na CVC, que juntam diversos consumidores, diversos clientes, para formar um grupo e esse grupo contratar um frete, vão ficar proibidas de funcionar. Vão ter sua atividade proibida. O turismo vai ser severamente impactado, especialmente as agências. Esse projeto tem o apelido de PL da Buse. Ele foi feito para matar uma determinada atividade, eu diria até que uma determinada empresa. Mas os efeitos são muito mais amplos e merecem a atenção dessa Assembleia também. Acredito que eu estou aqui já fazendo o feio e não lhe concedendo a palavra, Laura. Peço desculpas. Passo a palavra para uma parte, deputada Laura Serrano. Obrigada. Solicito, solicito, solicito o silêncio das galerias para que os deputados possam ser ouvidos. Obrigada, presidente. Obrigada, colega deputado Guilherme da Cunha, pela parte. Eu venho trazer aqui, na verdade, de forma muito breve, mas os impactos que a manutenção desse veto traz em termos de melhoria e de benefício para a população mineira. Esse é um ponto fundamental que tem que ser endereçado. E eu conto com a sensibilidade, eu conto com a atuação dos colegas parlamentares para que a gente faça essa avaliação com foco na população de Minas Gerais, nos milhões de mineiros que utilizam serviços de transporte entre municípios do nosso Estado, que podem ter a oportunidade de escolher o tipo de transporte que melhor lhe convém. Mais uma vez, importante lembrar que nenhuma das regras de segurança e de fiscalização dos serviços estão sendo flexibilizadas, mas a maior concorrência no mercado de fretamento permite que a gente tenha mais fornecedores do serviço, com que o consumidor, o usuário, o passageiro possa escolher entre várias empresas que possam prestar esse serviço. Isso tende a gerar tarifas mais baratas, passagens mais baratas e serviços de melhor qualidade. A ideia é que todos possam conviver nesse mercado e conquistem o consumidor pela qualidade do seu serviço e pela razoabilidade dos seus preços. Esse é um ponto importante. Quero destacar aqui também que, em termos de emprego de mão de obra, hoje o mercado de fretados, ele emprega três vezes mais do que o mercado de transporte do que o mercado regular que a gente tem hoje de concessões. Ou seja, são oportunidades de empregos para todos e aumento, inclusive, de oportunidade de empregos no nosso Estado. Mas, mais uma vez, o foco deve ser na qualidade do serviço prestado para os passageiros mineiros, para os milhões de mineiros que precisam se deslocar entre os 853 municípios do nosso Estado. E, por isso, eu conto aqui com a sensibilidade dos colegas parlamentares pela manutenção do veto do governador, buscando o melhor para a população de Minas, usuária desses serviços, com mais liberdade de escolha. Obrigada. Senhor presidente, eu gostaria de dar sequência aqui no uso da palavra e agradeço a deputada Laura Serrano pelas informações trazidas, sempre com muita profundidade, muita técnica e uma análise muito bem feita. Eu tenho muito orgulho de ser seu colega, de ser seu companheiro em muitas batalhas e conto sempre com a sua ajuda na análise das proposições, especialmente em matéria orçamentária, que aí eu sigo seu voto sem pestanejar. Mas, senhor presidente, eu queria trazer alguns exemplos vivos do que são esses impactos do veto, aliás, do que seriam os impactos da derrubada do veto na vida prática. E aqui eu vou tentar trazer exemplos mais próximos, talvez, dos deputados. Senhor presidente, quando uma pessoa viaja, chega a um aeroporto, o hotel, muitas vezes, tem um serviço de transfer. Pode ser um veículo próprio do hotel. Quase nunca é. Serviço de transfer normalmente feito por empresas de fretamento. Senhor presidente, a derrubada do veto impedirá que o serviço de transfer continue existindo por duas razões. A primeira, circuito fechado. Como o transfer é uma viagem, digamos, de uma perna só, porque ou o passageiro está indo para o aeroporto para ir embora, ou chegando no aeroporto e não participou da viagem de ida até lá, no circuito fechado, o passageiro de transfer não se enquadra, não poderia utilizar. Mas tem mais. Quem monta a lista dos passageiros do transfer não é cada um deles chamando os outros dentro do avião e falando, vamos dividir uma van aqui para a gente ir até o hotel. Não é isso. Não é iniciativa dos próprios passageiros. Quem monta isso é o hotel, através de um serviço de intermediação. Esse serviço de intermediação proibido no artigo 6º do projeto, devidamente vetado. Serviço de transfer não vai existir mais. Ou, se existir, vai ser ilegal. Eu até acredito que vai continuar existindo, mas ilegal. Sujeito à fiscalização, multa, punição, ao bel prazer do fiscal, do humor, do DR na ocasião. Outro serviço, bastante comum também, e novamente mantendo o exemplo do aeroporto, uma família, e eu falei disso ontem na rádio, não é, Lancar? Uma família, sai de conselheiro Lafayette para se dirigir ao aeroporto de Confins, vai fazer uma viagem. Essa família não vai mais poder alugar uma van, um micro-ônibus, um ônibus, para fazer a sua viagem. Por uma razão. Circuito fechado. Porque a regra agora é o mesmo grupo de passageiros sem que fazer a viagem de ida e a de volta, sendo permitida a mudança de apenas dois passageiros. E não pode voltar vazio. Porque aí você mudou, basicamente, todos os passageiros. Feito isso, essa família fica sem opção para sair de Lafayette ao aeroporto. E vários outros exemplos, vários outros casos que tocam o nosso dia a dia, que importam para todos nós, e especialmente importam para a população que a gente representa. Com a palavra, deputado Douglas, concedo a parte. Deputado Guilherme, bom dia, bom dia, presidente, bom dia a todos que estão nas galerias. Bom, esse projeto... Eu venho acompanhando o projeto já há alguns dias e eu acho que nada mais nobre na democracia que a gente ter pontos de vista diferentes. eu não posso aqui negar que o governador Romeu Zema, ele defende suas convicções. E isso é importante, como o senhor também está defendendo. Mas eu acho que todos nós aqui, nós estamos em regiões diferentes. E aí eu vou falar um pouquinho da minha. E o que eu tenho sentido em relação a esse projeto. Concordo com o senhor que nós temos que zelar primeiro pelos passageiros e por aquilo que o povo mineiro vai pagar. Mas tem um outro lado que a gente tem que tomar muito cuidado. Vou dar ao senhor um exemplo de um projeto que é discutido nessa casa há muito tempo. O projeto fala muito da Buzer. Mas nós temos milhares e milhares de taxistas espalhados no estado de Minas que eles que eles não podem sair das suas cidades para fazer o transporte fora do município. E uma pergunta que eu deixo. Por que a Buzer pode e o taxista não pode? deputado Guilherme eu quero lembrar eu quero lembrar que eu não estou criticando o posicionamento do senhor mas eu só estou chamando eu só estou chamando para uma reflexão. Outro ponto que eu quero deixar aqui para os nossos colegas nós estamos falando dos motoristas de aplicativo também do Uber do 99 e esses motoristas estão sofrendo muito na crise também a cada dia recebendo menos e eu acho que esse projeto acaba com os motoristas de aplicativo porque muitos deles hoje só conseguem receber um salário quando eles levam um passageiro para o aeroporto de Confins ou seja se a gente aprovar aqui o projeto da Buzer a Buzer acaba com o motorista de aplicativo deputado outro ponto aqui eu só estou pontuando questões como eu disse eu entendo a sua visão eu só estou colocando a minha até para que a gente em conjunto com os deputados busque a melhor forma de votar quando a gente fala de emprego eu concordo com o senhor que o transporte lá na minha região não é como eu queria muito menos na minha cidade mas eu tenho muito medo da gente votar um projeto onde que o passageiro não está assegurado que é muito triste uma filha perder o pai e a mãe num acidente e ninguém cuidar e outra coisa então vamos imaginar só vai defender esse lado só vai defender esse lado mas eu sou muito a favor da gente sempre ter veículos que a manutenção ela esteja aos olhos daquele que está pagando nós tivemos neste final de semana as causas ainda são investigadas de mais um avião que caiu o avião da Marília não estou fazendo aqui uma ligação direta mas estou dizendo que nós temos vários aviões rodando por aí que não recebem a manutenção correta o meu medo é que essa casa uma das mais respeitadas do Brasil vote um projeto neste momento pensando numa empresa e aí leve várias empresas para o túmulo e daqui a alguns anos esteja aqui discutindo um projeto fracassado que acabou matando muita gente sem uma resposta eu só quero eu só quero finalizar dizendo que eu respeito a opinião do senhor mas não concordo nós vamos ter opiniões diferentes aqui agora no plenário eu só digo isso o meu voto é contrário contrário neste momento por quê? é porque eu tenho muito medo que a gente piore ainda mais a situação daquele motorista de aplicativo e a gente não vai ter explicação por exemplo como é que eu vou virar lá para o taxista de Pirapama vou falar ô taxista você não pode fazer de Pirapama Sete Lagos mas a Buzer pode e eles lá precisam muito mais trabalhar às vezes do que esse pessoal então eu acho que essa discussão se a gente for aprovar um projeto aqui que seja para todos eu acho que neste momento nós estamos beneficiando um um e usando esse um para dizer que está protegendo todos é a minha opinião obrigado eu que lhe agradeço deputado solicito silêncio a galeria para a palavra do parlamentar favor deputado Guilherme da Cunha muito obrigado Douglas por enriquecer o debate trazer alguns pontos para discussão e consideração especialmente Douglas a questão dos taxistas tem meu absoluto apoio eu acho que não faz sentido nenhum proibir que o taxista possa rodar e viajar entre cidades é uma proibição totalmente desarrasada que serve apenas para proteger mercado devia cair concordo contigo que eles tenham liberdade mas você entende esse dilema de que diante da ausência de liberdade e você identifica ausência de liberdade como um problema especialmente para o taxista a luta deveria ser para trazer liberdade e não para prender todo mundo se a falta de liberdade é um problema para esse taxista se tira dinheiro da mesa dele se piora a qualidade de vida da família dele e nada disso vai melhorar se outras pessoas também piorarem o que vai melhorar a qualidade de vida dele é mais liberdade não é proibir o outro de também ter sustento não é proibir o outro de trabalhar principalmente não é proibir o outro de prestar um serviço à população que permite que a população fique com dinheiro no bolso então tem meu total apoio lutar por mais liberdade para o taxista o mesmo empenho que coloquei na tramitação desse projeto e o mesmo empenho que coloquei para fazer para discutir com o governo a mudança no decreto que aconteceu em janeiro é um empenho que pretendo colocar também nessa questão dos taxistas porque é justa mas Douglas eu devo discordar quando você diz que o ônibus contratado por meio de aplicativo retira passageiros dos aplicativos de transporte individual do Uber do 99 por aí vai porque são transportes absolutamente diferentes o aplicativo pelo transporte individual é na hora que eu quero eu chamo agora que um Uber 10 minutos sem Uber na porta da Assembleia é para o trajeto que eu quero é muito diferente do aplicativo quando aplicado ao universo dos ônibus que tem que formar um grupo que vai num horário determinado que tem uma viagem que é mais demorada mais longa que o embarque não vai acontecer na porta da minha casa o desembarque não vai acontecer no meu ponto de destino exato eu vou ter que me deslocar tanto na minha cidade quanto naquela que eu estou indo num horário que não é exatamente da minha conveniência são exemplos muito diferentes e se essa é a razão do seu voto eu gostaria da oportunidade da gente continuar essa discussão antes da votação porque não me parece um argumento concreto agora em relação ao seguro você chegou a mencionar esse projeto aqui teve a oportunidade de colocar seguro como obrigatoriedade para as empresas de frete na lei teve também a oportunidade de colocar a obrigatoriedade de gratuidades para transporte idosos por exemplo as mesmas gratuidades legais do transporte coletivo público mas essas oportunidades foram rejeitadas pelo relator deputado Celinho e pela comissão de transportes não sei se porque da minha autoria porque foi o autor da emenda que propunha isso ou se porque juntamente com isso que todos dizem querer e achar importante que exista eu coloquei também o fim do circuito fechado que Minas Gerais é o único estado em todo o sudeste que pratica mas o fato é que minha emenda foi rejeitada e não está nesse projeto de lei não foi incluído pelo autor deputado Alencar ou por qualquer das pessoas que o relataram depois a obrigatoriedade de contratação de seguro mas o governador do estado obriga a contratação de seguro mediante decreto para todas as empresas que atuam com fretamento então já existe seguro da mesma maneira que as empresas de rodoviária e elas são fiscalizadas as empresas de fretamento pelo mesmo órgão que fiscaliza as empresas de rodoviária trabalhar com esse transporte fretado transporte coletivo privado não é comprar um ônibus e meter o louco não você não vai para um ônibus e sai catando gente não não é isso esse transporte é feito por empresas devidamente cadastradas homologadas fiscalizadas pelo DR por motoristas profissionais contratados de carteira assinada também devidamente habilitados e submetidos a jornada cargo horário e direitos trabalhistas tal qual todos os demais a toda evidência esses argumentos tão amplamente utilizados da precarização do trabalho do seguro dos impostos tudo isso é falso o que resta aqui é a tentativa de proteção das concessões proteção dos grandes empresários de ônibus à custa da população e seu presidente finaliza dizendo que a população já deixou muito evidente seu desejo sua opinião 84% dos mineiros manifestaram o desejo da manutenção do veto muitos deles Douglas da região do Sete Lagos e a manutenção do veto não significa o fim das empresas de transporte convencional vão continuar tendo suas concessões significa que o cidadão vai ter escolha e se ele achar que a empresa de frete não está confortável não é confiável no horário de partida ou qualquer outra razão se ele não gostar do serviço se ele não for com a cara da empresa se a pessoa for filho de alguém que defende que o projeto seja no fim das contas que a atuação seja impedida aí a pessoa tem a opção de usar o serviço sempre tem a opção de usar o serviço desde que exista concorrência é isso que o mineiro quer liberdade para escolher assim como todos nós gostamos também da nossa liberdade de argumentar de divergir de decidir de escolher escolher como votar escolher como viajar escolher como viver eu tenho certeza senhor presidente que o desejo da população merece ser valorizado e acolhido nessa casa razão pela qual eu tenho certeza que o melhor caminho para essa assembleia tomar é a manutenção do veto razão pela qual eu peço a todos os colegas o apoio ao veto do governador em defesa do dinheiro no bolso dos mineiros muito obrigado muito obrigado deputado Guilherme da Cunha com a palavra para encaminhar deputado Bartô para discutir com a palavra deputado Bartô na ausência na ausência do deputado obrigado presidente boa tarde a todos muito bom ver todos aqui na casa essa casa é a casa do povo por mais que a gente esteja em pauta contrária é importante que vocês estejam aqui para também entender o ponto do outro lado ver o que a gente acredita poder influenciar vocês um pouco e ser bom estou recuperando um pouco meu fôlego estava ali realmente conversando com outros colegas vim correndo aqui para poder defender um pouco mais o livre mercado a gente entende que há pressões por parte da classe em querer manter o transporte do jeito que está porque mudanças sempre gera incômodos mudanças sempre gera dúvidas e dúvidas são risco nós estamos falando do salário de vocês do emprego de vocês mas na visão deste deputado a concorrência abrir mercado aumentar alternativas diminuir monopólio sempre é bom para todo mundo tanto para o trabalhador quanto para o consumidor monopólio quem gosta de monopólio quem quer monopólio o que o monopólio faz como que funciona a restrição de mercado que causa tantos monopólios hoje no nosso país e como estão as reclamações em todos os setores onde há este monopólio hoje o que a gente tem aqui é um veto do governador para barrar duas medidas que são extremamente danosas a livre concorrência e tudo aquilo que ataca a livre concorrência favorece monopólios então as medidas que fizeram por onde o governador vetar e que ao meu ponto de vista fazem todo sentido são duas medidas são duas medidas são duas medidas que realmente atentam diretamente contra o livre mercado a primeira medida é o circuito fechado o ônibus só pode transportar com o circuito fechado para ele poder ir ele tem que voltar com os mesmos passageiros e essa lista tem que ser apresentada seis ou oito horas antes da viagem isso de fato impede que o motorista consiga conseguir novos passageiros em cima da hora que o motorista consiga levar um grupo de pessoas e voltar com outro grupo de pessoas então claramente a gente vê que o livre comércio acertado entre as partes aqui está comprometido segunda questão para poder para poder intermediar vendas teria que ser da mesma empresa então somente o dono do ônibus ou a empresa dona do ônibus poderá vender passagens ligadas àquele ônibus não pode ver mais intermediação e aqui que pega muito no buzzer que eu vejo que tem muitos aqui atacando o aplicativo de ônibus pega exatamente aqui nesse encheio porque se uma empresa não pode intermediar passagens para outro perde-se aquele espaço ali de compra e venda de passagens dificulta para quem tem ônibus poder vender mais passagens porque só ele pode vender as passagens que vão ser utilizadas no ônibus dele essas duas medidas eu acho que o pessoal deixa muito claro como que atenta a ter mais ônibus prestando serviço porque você está restringindo você está criando custo você está criando problema para poder manter monopólios sim sim muito se fala muito se fala de muito se fala de ilegalidade de transporte clandestino de que de que de que são transportes que oferecem risco são transportes que deixam ali realmente o passageiro uma situação não confortável simplesmente eu não acredito que a lei seja capaz de garantir isso porque hoje mesmo com os transportes já regulares a gente recebe muita reclamação e olha só para vocês verem como que são as coisas no caso do ônibus de aplicativo ele cobra metade do preço que o ônibus convencional e eles estão cheios de dinheiro eles estão lotados de dinheiro eles colocaram investimento para tudo quanto é lado eles inclusive patrocinaram os times de futebol não sei se vocês viram fizeram mil propagandas por quê? porque estão com o bolso lotado de dinheiro mesmo oferecendo a passagem na metade do preço então aqui o que os deputados estão defendendo o veto e querendo manter o veto é justamente demonstrando que quanto mais concorrência no mercado mais os preços vão baixar para todos e com relação a questão de legalidade o que o parlamento tem que tratar é que nenhuma pessoa sofra dano por conta de terceiros por conta de negligência por conta de imperícia ou por conta de dolo então se por acaso tem esses ônibus que fazem um serviço mal feito que colocam vidas em risco que colocam que desmarcam que desmarcam viagem em cima da hora tudo isso gera dano para o consumidor e a gente defende que esses danos sejam reintegrados eu vejo aqui que muito todos aqui estão falando de desemprego pedindo mais segurança desempregos garantir o direito dos trabalhadores gente o maior direito que o trabalhador pode ter é ter opção de onde trabalhar se você tem escolha de onde trabalhar solicito solicito o silêncio as galerias solicito o silêncio para que as para que o deputado possa continuar e ele terá o seu tempo garantido por favor deputado obrigado presidente enfim como eu estava falando o maior direito que o trabalhador pode ter é de ter opção onde trabalhar se a gente cria barreiras de mercado para as pessoas empreenderem no serviço de transporte vocês acham que vão ter mais emprego ou menos empregos entendeu a gente vê a gente vê como que então a gente lute por isso então que a gente lute por isso porque isso eu sou a favor entendeu eu vejo que essa discussão aqui eu lembro quando eu estava aí na galeria no lugar de vocês quando a gente estava debatendo a questão de Uber presidente eu me lembro quando eu estava no lugar de vocês aí na galeria para poder discutir basicamente a mesma coisa aqui que é simplesmente era liberdade do transporte individual onde o Uber estava concorrendo com os táxis e a gente via como que as cooperativas de táxis encheram essas galerias falando exatamente o que vocês estão falando agora que os passageiros não teriam garantias que os passageiros estariam em risco que os empregos dos táxis estariam em risco isso se passaram sete anos hoje a gente vê claramente como que o táxi e o Uber conseguem conviver e como que isso foi melhor para toda uma população onde as pessoas tiveram acesso a mais empregos podendo ser motoristas e as pessoas tiveram mais acesso a transportes quantos aqui começaram a pegar Uber começaram a ter carro buscando a sua casa e que antes não tinha isso com táxi é isso que a gente defende é isso que a gente defende é ter um mercado que não é perfeito nenhum mercado é perfeito mas é um mercado onde não tem controle não tem monopólio onde o mercado é pulverizado onde quem vai mandar no mercado de fato é o próprio consumidor que escolhe qual serviço que ele quer usar eu vi eu vi um panfletinho que vocês distribuíram comparando ônibus convencional com ônibus de aplicativo tem várias questões que vocês mostraram ali que o ônibus de aplicativo é bem pior do que o ônibus convencional mas isso quem vai decidir ali na hora qual o transporte vai ser usado é o próprio consumidor e ele vai levar em consideração esses pontos que vocês colocaram e por isso que sempre vai ter espaço para os dois sempre vai ter espaço para os dois da mesma forma como a gente vê hoje o espaço do táxi com o Uber então o que a gente vê aqui hoje na prática é discussão de manter restrições para que o mercado não consiga se florescer e oferecer mais serviços e manter monopólio simplesmente o que para mim é um absurdo é justamente ter o circuito fechado e acabar com essa questão da intermediação de passagens e isso é prejudicial para todo o setor de vocês isso é prejudicial a todo o setor de vocês porque como eu falei para o trabalhador também é bom ter opções quanto mais a gente gera essa insegurança menos pessoas vão investir no mercado não vai perder o emprego não vai perder o emprego eu sei que vocês estão com medo porque toda mudança traz o risco traz a incerteza mas o que vai acontecer é que vai florescer mais o mercado inclusive até dando condições de vocês mesmos comprarem ônibus e começar eu pergunto aqui eu pergunto aqui vocês estão preocupados em perder o emprego mas quem aqui está preocupado em subir na vida comprar o próprio ônibus e começar a ser o próprio empreendedor não não, não é possível não é possível mesmo porque quando a gente coloca restrições como essa aí começa a dificultar mais esse processo a partir do momento que a gente vê como que a Búzia tem facilitado a intermediação de venda de passagens a gente vê pessoas humildes financiando ônibus a longo prazo e pagando com o comércio das passagens que a Uber que a Búzia faz para eles então a questão gente que eu trago muito à luz de vocês é exatamente isso fechar mercado monopólio não é bom para ninguém nem para a própria classe de vocês presidente inclusive vocês querem fazer a parte presidente acho que meu pensamento aqui foi realmente para trazer um pouco mais a luz do pessoal de que monopólio sempre vai ser ruim o risco de transportes que não vão oferecer o mesmo cuidado isso e aquilo simplesmente a gente vê reclamações dos dois lados tanto da Búzia quanto do transporte convencionais que a gente vê muito aqui como deputado então assim é realmente esse deputado aqui trabalhando por menos monopólio e mais liberdade de empreendimento até mesmo para vocês obrigado presidente muito obrigado deputado Bartô não há outros oradores inscritos encerra-se a discussão com a palavra para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos deputado Celinho do Citrocel quero aqui presidente presidente deputados presidentes deputados deputadas presentes plenário quero aqui fazer um cumprimento especial a todos os trabalhadores e trabalhadoras presentes nessa casa do povo brasileiro fazer aqui uma saudação especial também a todos e todas que preocupa com o serviço regular de transporte em nosso estado de Minas Gerais e com a manutenção dos empregos do serviço regular eu quero aqui de forma rápida eu até nem quis discutir mas farei o encaminhamento rápido o mais importante para nós é a votação do veto é isso que nós estamos propondo aqui hoje que é o veto 29 mas quero aqui parabenizar de uma forma equilibrada de uma forma responsável ao relator deputado Cássio que foi muito feliz em propor pela derrubada do veto 29 quero aqui também parabenizar de uma forma tranquila equilibrada também o deputado Alencar da Silveira que é autor do projeto que regulamenta o transporte de fretamento em nosso estado nós estamos aqui hoje gente discutindo essa questão do veto com maturidade com responsabilidade com equilíbrio e essa responsabilidade e esse equilíbrio que eu peço a todos os parlamentares é para que não acreditem em fake news eu como deputado estadual de Minas Gerais fui atacado de forma covarde de forma incoerente pelo pessoal da Bolsa disseram a Minas Gerais que o deputado estadual Celino Sintrocel é contra o turismo o que é mentira primeiro o que tem que deixar claro para o povo mineiro o que o deputado Alencar da Silveira propôs é justamente regulamentar o fretamento em Minas Gerais o que não estava ainda regulamentado e o deputado Alencar propôs nessa casa a discussão de um projeto de lei que nós temos que encarar que é a discussão do aplicativo mas quando eu escuto alguns deputados dizer que a forma que está o veto e que ele não precariza o transporte não procede a informação nós não podemos deixar as pessoas desinformadas eu quero aqui dizer alguns números para o povo mineiro para que possa fazer alguma reflexão importante quando eu relatei esse projeto por duas vezes em todos os momentos nós trabalhamos com responsabilidade e ajudamos fretadores nós reduzimos o tempo para que pudesse solicitar uma autorização de viagem de 12 para 6 horas nós melhoramos a vida do fretador nós melhoramos a vida do fretador de Minas no momento que se exigiu uma idade média da frota para rodar fazendo o fretamento nós tiramos essa exigência não tem limite de idade da frota para rodar agora dizer como disseram aqui que a manutenção do veto não gera desemprego eu desafio a todos os deputados que disseram que não vai haver demissão onde é que está a estabilidade de emprego dos motoristas dos auxiliares de viagem dos trabalhadores da manutenção e da administração não existe estabilidade agora eu quero mostrar ainda mais uns números que é para todos nós fazerem uma reflexão olha nós do serviço regular de transporte e que eu represento e luto por esses trabalhadores eu não estou aqui fazendo defesa do monopólio e da empresa mas eu estou defendendo um serviço regular que possa proporcionar a todo povo mineiro o transporte com segurança com responsabilidade esse serviço regular atende hoje 813 municípios em Minas Gerais dos 853 e aí eu pergunto quantos municípios a Buser está atendendo quantos eu pergunto e falo para poder fazer a reflexão aqui está sendo representado 250 mil trabalhadores quantos empregados a Buser tem zero eu quero dizer aqui que esse serviço regular de transporte que nós estamos discutindo e que nós estamos regulamentando o fretamento atende 1250 linhas em Minas Gerais eu quero dizer que a Buser não propõe mas o serviço regular propõe um transporte por ano de 2 milhões em meio de pessoas idosas e de necessidades especiais gratuitamente e que a Buser não propõe eu quero dizer que o serviço regular que está aqui atende hoje deputados 17 milhões de passageiros por ano e será que se acabar com o circuito fechado isto vai continuar desse jeito nós sabemos e temos a consciência a responsabilidade de dizer vai precarizar cada vez mais o serviço de transporte vai sucatear vai desmontar o transporte público regular em Minas Gerais eu estou aqui dizendo que desses trabalhadores dessa casa meus amigos minhas amigas tem aqui são empregados de 314 empresas hoje em Minas Gerais de 314 empresas isso vai se resumir em uma porque vai sucatear e vai precarizar por isso nós estamos encaminhando pedindo em nome do bloco democracia e luta aqui da assembleia que eu faço parte pedindo para que todos os deputados possam fazer uma consciência e pela derrubada do veto 29 porque derrubando o veto 29 vai estar ajudando ao povo mineiro vai estar ajudando a Minas Gerais vai estar ajudando o nosso Estado que é um Estado dentro da Federação Brasileira um Estado de uma importância muito grande e essa casa esse Parlamento sempre votou com equilíbrio e com responsabilidade e eu tenho certeza que nós podemos contar com todos vocês nesse momento e nós não estamos fazendo oposição ao governo aqui não eu sempre disse e volto a dizer eu não sou a favor do quanto pior melhor se eu fosse a favor do quanto pior melhor eu estava lutando para manter o veto mas como eu sou a favor do povo mineiro dos trabalhadores de um transporte regular eu estou pedindo pela derrubada do voto em nome do bloco pedindo para que a gente possa manter os empregos aqui em Minas Gerais essa mobilização ela traduz na luta na unidade de força política e essa unidade de força política é aqui que esse Parlamento dá o direito de voz a vocês meus amigos minhas amigas não quero tomar tempo precisamos votar essa derrubada do veto mas peço aqui em nome do bloco democracia e luta em nome de 250 mil trabalhadores em nome do transporte regular de Minas Gerais para que a gente possa fazer esse encaminhamento favorável pela derrubada do veto 29 muito obrigado a todos vocês muito obrigado deputado Selim com a palavra deputado sargento Rodrigues deputado sargento Rodrigues abre mão da sua inscrição com a palavra deputado Arnaldo deputado Arnaldo Silva com a palavra senhor presidente caros colegas deputados e deputadas estaduais eu não poderia nesse momento também senhor presidente deixar aqui de fazer uso da palavra e o faço com muita tranquilidade primeiramente para dizer que confio apoio estou ao lado do governador Romeu Zema aqui na assembleia sabedor sabedor do trabalho que ele tem feito para Minas Gerais de recuperação fiscal das finanças o trabalho de seriedade e responsabilidade que esse governo tem demonstrado mas nós precisamos eu quero fazer um destaque aqui senhor presidente coisas que eu tenho assistido aqui na assembleia que isso me toca profundamente está na hora de que a gente tem aqui um compromisso de honestidade com os argumentos honestidade com as discussões que são colocadas nessa casa o que nós estamos tratando aqui na assembleia é um projeto que dispõe sobre a regulamentação do fretamento em Minas Gerais em momento algum esse projeto ele trata de qualquer proibição em Minas Gerais em outras oportunidades aqui nessa casa os projetos de lei em discussão já foram distorcidos e muito distorcidos da realidade que nós estamos discutindo e debatendo aqui nessa casa então nós temos que ter um compromisso e esse é um compromisso que eu fiz quando jurei aqui a constituição do estado a zelar pelos princípios constitucionais da ética da moralidade da legalidade e principalmente principalmente da correção e da verdade e da honestidade com os argumentos que se apresentam aqui nós estamos tratando de fretamento não é aplicativo nós não estamos discutindo aplicativo aqui não se é para discutir aplicativo que se tenha um projeto adequado para isso esse é o primeiro ponto e esse projeto aqui não veio pelo governador não veio da base não veio do partido novo esse projeto inclusive vem pelas mãos do deputado Alencar que vai colocar essa matéria para que ela seja apreciada debatida discutida como deve ser agora por outro lado eu me impressiono muito com os argumentos de liberdade liberdade não se confunde com libertinagem liberdade não é sem limites liberdade exige respeito às regulamentações legais o mercado ele sim se aprimora melhora a competitividade mas com regras claras justas e equilibradas para todos nós não podemos permitir que determinado empreendedor seja ele qual for descumprindo as normas descumprindo regramentos não atendendo direitos vem oferecer um custo mais baixo mas é lógico que isso vai acontecer porque aí nós estamos prestigiando prestigiando um desequilíbrio concorrencial nós aqui nessa casa estamos aqui para aplicar a isonomia para aplicar o cumprimento de lei sim e hoje eu vou encaminhar o voto para derrubada do veto é por respeito ao governador é com respeito ao governador porque eu tenho certeza que o governador Zema presidente Agostinho está sendo muito mal orientado nesse ponto de vista porque ele está inclusive ao vetar essa matéria matéria regulada por essa casa debatida democraticamente ele está aí à beira de um crime de responsabilidade à beira de um crime de responsabilidade o que eu quero fazer hoje aqui além de votar com a minha consciência com responsabilidade com legalidade garantindo essa isonomia concorrencial eu quero votar sabendo que eu estou contribuindo com o governador do estado muito obrigado senhor presidente encaminho o voto pela derrubada do veto solicito solicito a secretária geral da mesa que peça a interrupção das comissões que estão em funcionamento para que possamos iniciar o processo de votação do veto ora em discussão nesse parlamento solicito portanto a secretária geral que peça a interrupção das comissões vamos suspender por alguns minutos para logo em seguida iniciarmos a votação caminhamento de votação com a palavra com a palavra deputada Alencar da Silveira Júnior em seguida iniciaremos a votação senhores deputados senhoras deputadas companheiros da galeria muito bom a gente rever a galeria depois de quase dois anos sem termos a galeria cheia e tivemos a oportunidade pela primeira vez de ver a galeria se manifestar e mostrar a sua vontade senhor presidente há 35 dias atrás essa casa foi humilhada essa casa teve os seus deputados em toda mídia de internet e eu quero lembrar que a todos os deputados aqui que nós tivemos os deputados que era contra é o projeto nós tivemos pago pela empresa Buzer e para os outros o carro de som faixa na casa de cada um e eu quero lembrar o seguinte nós estamos entrando na justiça pela afirmação e as calúnias que nós ouvimos em cada cidade e essa indenização não vai ser para a casa de deputado não nós vamos dar para a santa casa de misericórdia porque é um absurdo o que fizeram e fizeram com os deputados aqui colocando carro de som colocando faixa gastando com rede globo de televisão gastando com jornal com entrevistas de rádio e naquela hora a gente começou a ver nós não estávamos discutindo fretamento eu sou muito eu falo com muita tranquilidade em janeiro quando a gente procurou falando de gratuidade nos aplicativos eu ouvi o seguinte deputado quem dá gratuidade é o governo nós visamos é lucro procure seus direitos nós mostramos a ilegalidade naquela hora de um decreto do governador o tribunal o tribunal de justiça TCE comprovou mandou para essa casa nós tivemos que correr fazer outro projeto um projeto que eu quero lembrar nós estamos discutindo o Arnaldo colocou muito bem quando a gente discutia fora ali o Arnaldo colocou nós estamos aqui discutindo fretamento a tranquilidade para os deputados que nós tivemos a oportunidade de conversar antes da sessão a gente deixava bem claro nós estamos discutindo o fretamento aplicativo nós vamos discutir na hora certa essa casa vai discutir o aplicativo nós estamos discutindo o fretamento e para aquele que faz um fretamento com responsabilidade com seriedade para ele esse projeto que foi vetado pelo governador ele atende quando foi colocado aqui pelo deputado que usou a palavra aqui falando o seguinte nós não vamos poder mais pegar uma família e eu vi isso na rádio ontem lá em Lafayette para chegar até o aeroporto de Confins esse carro não vai poder voltar mentira quando você faz um fretamento da sua família de Sete Lagoas para Confins você paga a ida e a volta a pessoa não vai chegar lá e vai fazer vou pegar outros passageiros aqui e vou pegar uma plaquinha Sete Lagoas avanta aqui isso é mentira não existe isso então quando a gente tem que usar muita verdade eu tenho 33 anos de vida pública estou no meu ano mandato consecutivo e com tranquilidade eu vi que a gente sempre sobe na tribuna aqui mas tem que falar vamos falar mentira contra o favor nós não podemos falar mentira e foi colocado nesse projeto várias coisas quando se colocou faixas na cidade de Itabirito quando tentou colocar carro de som lá e eu recebi um telefonema e falei deputado o senhor trabalha aqui nós que mexemos com carro de som aqui nós não voltamos o que eles mandaram aqui não falando que o senhor contra o turismo eu fui presidente da comissão de turismo onde solidifiquei todas as leis do turismo e fiz um turismo certo naquela hora quando presidente da comissão de turismo no meu segundo mandato há vinte e tantos anos atrás quando se fala eu sou contra o turismo e os senhores deputados que foram ameaçados pela búzia pelos fretadores e dizem de passagem de fretamento não tem nada são fazem transporte clandestino sim em Minas Gerais nós fomos nós fomos para a rede social eles foram para a rede social e colocaram essa casa é proibido o uso de robô e aí eu quero anunciar para os senhores a casa nós fizemos um levantamento dessa casa e recebemos num dia todos os deputados aqui dezesseis mil e quinhentos e-mails e o mais curioso na mesma hora que o deputado recebeu Alencar da Silveira recebeu o deputado Tito Torres o presidente o deputado Caixa todos os deputados aqui usando o robô gastando na mídia social o que gastaram patrocinaram um time de futebol e aí eu vou dar uma parência quando começaram a patrocinar o Cruzeiro a Búzia é tão perfria que o Cruzeiro não consigo ganhar de ninguém a Búzia você trouxe friagem para o Cruzeiro e nós tivemos o pessoal falando não a Búzia está patrocinando jogou o Cruzeiro lá para baixo a Búzia a realidade foi essa viu Douglas Melo Cruzeirense conseguiram olha aqui como é que são as coisas eles compraram o nome quando começou aquele negócio todo Cruzeiro vai jogar lá no em Sete Lagoas eles foram lá e compraram o nome o deputado Douglas eles pagaram lá quando compraram o nome colocaram a Búzia lá estão pagando não estão pagando estão agora vai ser na Arena Búzia lá de Sete Lagoas será que o que eles fizeram vão continuar fazendo deputado Alencar eu não posso te dar essa informação que eu não sou prefeito de Sete Lagoas eu não estou na Arena do Jacaré mas eu estou com o transporte que não é clandestino volta a dizer apesar que só falou mal do meu Cruzeiro não falei mal do seu Cruzeiro não eu só lembrei o seguinte depois que patrocinou o Cruzeiro o Cruzeiro não ganha de mais ninguém mas time grande não cai gente a realidade é essa voltando agora falando sério aqui nós temos que lembrar o seguinte pessoal do fretamento quem faz o fretamento lá na cidade de Itabirinto em Coronel Muta quem faz lá no Cerro ele está satisfeito com essa casa o Celinho lembrou bem em janeiro o decreto do governador era de 12 horas a lista nós diminuímos um para seis com um detalhe o Celinho pode comprovar 10% dessa lista pode ser trocado na hora na hora da viagem quando ele falou que eu tentei colocar o passe livre para idosos e deficientes que foi lei minha nessa casa hoje nós carregamos idosos e deficientes e eles não quiseram tentou colocar sim mas como é que você coloca idosos e deficientes em fretamento nós vamos fazer uma viagem para a Aparecida do Norte com idosos para fazer uma reza como é que você vai fazer para transportar esses idosos vai todo mundo de graça não tem jeito de misturar gente tentaram misturar as coisas tentaram vender uma mentira uma ilusão uma coisa que nunca existiu fretamento é fretamento e aplicativo é aplicativo a idade do carro para os senhores terem ideia eram de 20 anos hoje é a de eterno passando pela vistoria a pessoa pode trabalhar aquele pessoa que o pessoal lá de Teoflotone o pessoal da mais longínqua da cidade vai continuar trabalhando e nós vamos continuar exigindo um transporte de qualidade transporte é bom todo mundo sabe que não tem que melhorar tem que melhorar mas tem que melhorar com regularização então quero só deixar bem claro quem trabalha com fretamento não está indignado com o projeto não está ruim o projeto para eles quem trabalha com fretamento quero lembrar ah mas o quem faz o turismo não vai ter mais não vai ter receptivo mais sempre teve o que que mudou de janeiro da regulamentação que foi feita para o fretamento até agora nada para finalizar senhor presidente eu gostaria de pedir a consciência agora e mais uma vez agradecer a todos os deputados que como eu pensam num futuro melhor e quero lembrar fretamento é fretamento aplicativo é aplicativo e existe nessa casa um projeto a respeito de aplicativo que nós estaremos aceitando sugestão de todos e as emendas necessárias para esse projeto vamos falar com sinceridade não vamos parar o Brasil tem que parar de faz de conta afretamento falar que um circuito fechado ele não pode foi a única coisa que prejudicou que fala assim abuso ele não pode trabalhar agora que ó que gastaram dinheiro gastaram e isso alguém uma hora vai ter que pagar senhor presidente eu gostaria de pedir verificação de cor aproveitando e agradecer a presença de todos dessa casa e todos os deputados é regimental solicito o primeiro secretário que faça a verificação para encaminhar só um minuto por favor deputado Zé Reis senhor presidente nobres colegas nesse momento trago aqui em nome do bloco do governo como vice-líder de governo o pedido a orientação de manutenção do veto número 29 de 2001 que dispõe sobre o serviço de pretamento então aqui o pedido e o encaminhamento a todos os nobres colegas e pares dessa casa com a palavra deputado Tadeu Martins para a recomposição de coro em seguida iniciaremos o processo de votação deputado antônio carlos arantes deputado doutor Jean Freire deputados fazem agora a recomposição de coro que foi pedido pelo deputado Alencar da Silveira Junto Júnior esse processo é verificado nominalmente a presença do parlamentar em plenário lembrando que para a discussão são necessários 26 parlamentares presentes mas para a votação devem ter 39 dos 77 presentes no caso da votação do coro para o veto é preciso para derrubar ou rejeitar um veto 39 votando não e para manutenção do veto 39 votando sim portanto 39 parlamentares devem se manifestar no mínimo para que o veto seja mantido ou derrubado nesta manhã aqui no plenário por este motivo os parlamentares fazem nominalmente a chamada respondem nominalmente a uma chamada que é a chamada recomposição de coro ela é feita em primeira e segunda etapa para que se verifique o coro de presentes neste momento em plenário vamos acompanhar leitinho presente coronel henrique coronel sandro cristiano silveira presente dalmo ribeiro delegada cheila delegada ele grilo dorgal andrada douglas melo doutor paulo doutor wilson batista duarte bechir elisma prado fábio avelar fernando pacheco gil pereira glaicon franco guilherme da cunha gustavo mitre gustavo santana gustavo valadares elito arquínio inácio franco ione pinheiro joão leite joão magalhães joão vitor xavier laura serrano leandro genaro leninha leo portela leonidio bolsas mar Henrique caixa marquinhos lemos mauro tramonte neilando pimenta noraldino júnior osvaldo lopes professor cleiton professor irineu professor uendel mesquita rafael martins raúl belém roberto andrade rosângela reis sargento rodrigues sábio souza cruz tiago cota tito torres ulisses gomes virgílio guimarães zé guilherme zé reis segunda palavra segunda segunda chamada deputado com a palavra deputado tadeu martins deputado bartor novamente os deputados continuam esse processo a segunda chamada para recomposição de coros fizeram em primeira e agora em segunda os deputados são chamados nominalmente para que verifique a presença deles em coro isso é importante para que a votação do veto aconteça já que é preciso que 39 deputados se manifestem votando sim ou não não no caso da derrubada do veto na rejeição do veto e sim no caso da manutenção por esse motivo é possível foi pedido pelo deputado Alencar da Silveira Júnior essa recomposição de coro para que se tenha certeza da presença do número necessário de parlamentares para esta votação lembrando que os parlamentares vão analisar em turno único o veto número 29 a uma proposição de lei relacionada ao serviço fretado de transporte rodoviário intermunicipal e metropolitano de pessoas o governador vetou algumas partes trata-se de um veto parcial e portanto os parlamentares irão votar na sequência dessa recomposição de coro assim que se verificar o coro adequado para a continuidade dos trabalhos presidente nós temos 62 senhoras deputadas e senhores deputados presentes na casa portanto a número regimental para a votação a presidência informa ao plenário que o parlamentar que vota sim mantém o veto o parlamentar que vota não derruba o veto que ele parlamentar que vota sim vota a favor da manutenção do veto e o parlamentar que vota não vota contrário ao veto portanto vota a favor da derrubada a presidência parece que nós temos também a presença aqui do deputado Oswaldo Lopes também deputado Wendel Mesquita e João Leite que também já entraram no plenário a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal como já disse aqui manter o veto registra sim desejarem rejeitá-lo registra ou não senhor presidente apenas para encaminhar e deixar bem claro para que não haja confusão se me permite o bloco Minas são muitas nós estamos encaminhando pela derrubada do veto portanto o voto é não ok com a palavra deputado André Quintão presidente o bloco democracia e luta também vota pela rejeição do veto vota não em votação para encaminhar deputado Roberto Andrade o bloco Luiz Humberto encaminha pela manutenção do veto em em votação em votação veto em votação os parlamentares votam neste momento em turno único veto número 29 de 2021 a proposição de lei sobre a prestação de serviço fretado de transporte rodoviário intermunicipal e metropolitano de pessoas é um veto parcial do governador o governador votou vetou alguns pontos como a obrigatoriedade de apresentação de uma lista de passageiros em seis horas com seis horas de antecedência e a exigência de que os clientes façam a viagem de ida e volta esses foram os vetos do governador a proposição vamos conceder a segunda chamada de votação solicito as deputadas e deputados presentes que façam a votação em votação segundo a chamada de votação em votação solicito as deputadas e deputados que façam o registro do seu voto para para que nós possamos proclamar o resultado o parecer do deputado Cássio Soares foi lido em plenário e foi pela derrubada do veto o projeto está na faixa constitucional do plenário então tranca a pauta tem que ser apreciado para liberar a pauta para que outros projetos possam ser votados também aqui em plenário registro o voto sim do deputado voto não do deputado Inácio Franco portanto voto não deputado sargento Rodrigues votaram não 40 senhoras e senhores deputados votaram sim 17 senhoras e senhores deputados portanto está derrubado o veto a presidência a presidência encerra a reunião convoca as deputadas sim ou não sim registro o voto sim do deputado João Vitor a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e deputados para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas com a ordem do dia já publicada fica desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje às 18 horas registro voto sim do deputado Caixa levanta-se a reunião